Vai, me conta, você começou a empreender tem pouco tempo e já fez a maior bagunça misturando aí o seu dinheiro e o dinheiro da empresa, né? É só entrar um pedido que você já pega o dinheiro pra pagar uma conta da casa ou ir no mercado. Fala a verdade, eu sei que assim, grande parte dos empreendedores criativos fazem isso, mas ó, eu tô aqui pra te falar que ainda dá tempo de reverter essa situação, e foi pra isso que eu criei o curso Finanças para Criativos. Lá eu te ajudo a entender melhor a sua relação com o dinheiro, a separar de uma vez por todas o que é seu e o que é da empresa, a precificar os seus produtos e até a fazer um planejamento financeiro pro seu negócio craft. Sério, é o curso de finanças mais completo voltado pro profissional crafter, não tem nada de nome difícil e coisa que você não entende. Eu falo aqui ó, de igual pra igual, de crafter pra crafter, adaptando os conceitos e todo o tecniquês financeiro pra uma linguagem fácil de entender e de aplicar. Eu divido ainda com você a minha planilha de precificação. Te ensino a usar ela nos mínimos detalhes, tanto pra precificar itens individuais, quanto kits e projetos mais volumosos. E a novidade fica por conta do manual financeiro que acompanha o curso. Isso mesmo, é um manual físico que vai chegar aí na sua casa pra te ajudar a entender pra onde o seu dinheiro tá indo e ainda controlar as finanças por um ano inteiro. São quatro módulos com vídeo-aulas que acontecem em uma plataforma segura e exclusiva e que você pode rever quantas vezes precisar. Você faz o curso no seu tempo e aprende a controlar o seu dinheiro pra nunca mais ser controlado por ele. Pra se inscrever, acessa agora mesmo, www.thiaranei.com.br barra financas. Te espero lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri